Então rapaziada, como vocês viram aí, eu fiz o basculamento da minha carabina E como eu não gosto de deixar ela armada, porque vai cansar a mola Ela vai ficando cada vez mais fraca com o tempo Então você não pode deixar muito tempo ela armada assim, né? Então eu vou fazer o disparo aqui pra vocês verem Então rapaziada, a gente vai estar usando 3 tipos de chumbinho Eu vou estar efetuando 3 disparos pra vocês, pra vocês verem Bora ver como é que está o agrupamento dela E a força também, certo rapaziada? Meu parceiro aí Jailson, mandando um salve pra ele Ele me deu alguns chumbos diferentes da Rifle, certo galera? São todos da Rifle Tem aquele mais comum e tem dois chumbos diferentes aqui Que você já conhece, que eu não me recordo do nome Mas é da mesma marca da Rifle aí São ótimos chumbos, chumbos que agrupam muito bem E que tem um peso ótimo também pra qualquer tipo de carabina, beleza? Então eu vou mostrar pra vocês aqui os que eu vou estar utilizando A gente vai fazer 3 disparos aí Só pra mostrar pra vocês galera, ó Corpularmente, nós chamamos aqui de cabeça chata E de ponta oca, né galera? É assim que nós chamamos aqui na região Mas ele tem o nome próprio dele, tá? Eu não me lembro agora, mas eu vou estar colocando aí pra vocês depois A gente vai estar utilizando esses 3 E esse que você já conhece, que eu tenho mais costume de usar aqui no canal Esses dois, eu nunca utilizei aqui no canal Vai ser a primeira vez Eu vou estar trazendo mais testes, se Deus quiser E mais agrupamentos com eles aí Pra vocês, beleza galera? Pra gente ter uma noção Como é que é fazer o agrupamento com eles Então vamos efetuar esses 3 disparos E ver como é que eles se saem E ver como é que tá o agrupamento da mira e da carabina Bora! Olha aí rapaziada Esses serão nossos alvos Uma caixinha de chumbinho, né? De ferro aí, que você já conhece E o papelão Vamos efetuar alguns disparos E ver como é que tá a precisão da G11 aí E da luneta, hein? Bora! Lembrando que é uma luneta 4x20, hein? Então rapaziada, eu vou começar com esse E depois iremos pros outros dois Que estão aqui, ó Então bora lá Bom rapaziada Como eu tô gravando aqui Com uma mão e segurando a carabina com a outra Não vai dar pra eu mostrar pra vocês os disparos Mas eu vou tá efetuando aqui os disparos E vou mostrar pra vocês o resultado aí, beleza? Rapaziada, acabei de efetuar os disparos aqui Agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o nosso agrupamento Confesso que fiquei até bem surpreso, rapaziada Com a regulagem da luneta ainda Eu vou mostrar pra vocês aí como é que ficou agora Olha aí rapaziada Vou começar aqui com o papelão, né? Vocês sabem que a distânciazinha aí É de 12 a 13 metros, 14 metros Mais ou menos isso Vocês podem ver que eu acertei aqui Três disparos Praticamente um do lado do outro E acertei dois mais acima Então foram cinco disparos, ó Como vocês podem ver Rapaziada Papelãozinho muito fácil Ficou muito bom Parece que ficou um alvo muito longe Mas não ficou, ó Mais ou menos o tamanho de uma moeda de um real Mais ou menos Maior coisa pouca, né? Se você for colocar aqui Nossa latinha aqui, né? Que a outra latinha E ó, o chumbo tá dentro ainda, galera Acertei dois disparos aqui no mesmo local, ó E um aqui no meio Efeitoei um aqui em cima também Vocês podem ver Onde amassou aqui Ficou o formato do chumbim Mas não chegou a furar, ó Bem na bordazinha Bem no canto mesmo, ó E bem aqui, ó Então pegou um aqui E um aqui E dois aqui, ó Por aí cinco disparos também, galera E esses dois aqui, né? Esses três, no caso Que pegou outro aqui, né? Então foram aí dois No mesmo lugar E um no meio Os três disparos que varou A latinha aí, ó E uma latinha de um E uma resistência muito boa Então tá aí, rapaziada Olha aí, rapaziada Efeito há mais alguns disparos aqui, galera Há muito tempo que eu não fazia, então Coloquei uma garrafa em pé lá E tem uma tampinha de garrafa lá em cima O objetivo é a tampa de garrafa Mostrar pra vocês, ó Uma tampinha azul Lá em cima, galera, ó Não sei se vai dar pra vocês verem aí, ó Aquela tampinha azul lá, ó E garrafa pet lá, ó Olha lá, tá vendo, ó Nosso objetivo é ela Vamos ver se a gente consegue acertar aí, hein? É, rapaziada Primeiro disparo, vocês viram aí Olha aí, rapaziada Acertei o outro alvo E é isso aí, rapaziada A G11 tá testada Engulada no ponto E agora eu vou dar um tiro naquela latinha lá Valeu